Se você mora no Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, você está no lugar certo para aprender a fazer a sua ação de cobrança dos últimos cinco anos de abono salarial PIS-PASEP. Gosto muito daquela música que diz o seguinte, vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, vem comigo, vamos fazer acontecer cidadania na veia. Já vimos a realidade do que está aí. E olha, você 2021 que está aí só de banho-maria, está nem aí para os outros, olha, você precisa dessas pessoas aqui, porque essas pessoas que vão entrar com a ação vão exercer cidadania porque estão sendo prejudicadas, aviltadas do seu direito. Lá na ação, está pedindo para o juiz pedir a união, obrigando, pedindo, olha, que seja intimada a união para intimar lá o presidente do Codefat para publicar o calendário ano-base 2021. Então, olha, isso aqui precisa muito do engajamento de todos. Se ficar aí sozinho, cada um com o seu, olhando para o seu umbigo, já era, não vamos conseguir nada. Cidadania e generosidade, não tem jeito. Olha, preste muita atenção, porque senão você vai ficar perdido aqui e não vai entender nada. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesta ordem. Vamos dar uma olhadinha rapidinho na petição, para não restar dúvidas, e vamos para o portal do TRF4. Do portal do TRF4, vamos para o portal de cada um desses três estados, e dali nós vamos para onde você tem que se cadastrar. Pelo amor de Deus, fica aí, paciência, para não ficar perdido. Beleza? Vamos lá direto ao que te interessa. Já te pedi para se inscrever no canal? Se eu não te pedi, se inscreva aí, curta, comente e compartilhe. Tá legal? Vamos lá. Rapidinho, gente, a petição é bem tranquila. Você vai colocar aqui, ó, just postulande, sem advogado, tá? Você vai colocar aqui o nome da sua cidade, se tiver um prédio da Justiça Federal. Se não tiver, a cidade mais próxima que tenha um prédio da Justiça Federal. Qual o abono que você está pedindo? Qual o ano base que você quer receber? Sua qualificação, fundamental, gente, nome e e-mail, e o seu PIS ou PASEP. O que aconteceu contigo? Qual o motivo que você está buscando o judiciário? Giovanni, meu motivo não está aí, então só clica aqui, outros motivos. Daqui, gente, vocês vão para cá, ó. Tem que ticar aqui, marcar sim nos três. Se marcar não em um desses três aqui, não adianta entrar na Justiça. Fez o requerimento? Coloca aqui, tá bom? Olha, qual o motivo, gente? Eu quero o meu direito, o dinheiro é meu. Estão pegando um dinheiro que é meu, eu quero o meu dinheiro. Pode escrever assim, aqui suas condições pessoais. Fundamental isso aqui para você conseguir logo o dinheiro, a tutela antecipada. Para o juiz falar, olha, tem direito e está precisando. Paga logo eles aí, rapaz. Entendeu? É desse jeito. Vamos lá. Olha aqui. Repetir, só botar o X aqui que você colocou lá em cima. Seu processo está pronto. Olha aí, nem um minuto você preencheu a petição. Data e coloca o seu nome. Não precisa assinar de próprio punho. Só salvar em PDF. Importante. Declaração de residência aqui, você tem que imprimir, preencher, imprimir, assinar de próprio punho e escanear. Essa declaração de residência, sim. Importantíssimo. Essas duas sentenças, inclusive aí, TRF4, dando PISPASEP para as pessoas aí que não receberam. Um cara estava preso e recebeu, pô. Está aqui. Tem que colocar na petição isso junto. Lembrando, salva, salvar, salvar em PDF. Ok? Vamos lá então para o portal do TRF4. Vocês estão vendo aí direitinho? Olha, portal do... Aceito isso aqui. Portal do TRF4, gente. Está aí. Eu vou diminuir ali porque os TRFs ficaram embaixo da minha foto aqui, né? Então, vou fazer isso aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui, olha. TRFRS, JF, Justiça Federal Rio Grande do Sul, Justiça Federal Santa Catarina, Justiça Federal do Paraná. Então, é isso que você tem que prestar atenção. Qual o seu estado? Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Vou clicar. Olha o que acontece. Abre o Justiça Federal. Importante. Por que eu estou abrindo? Porque aqui, gente, olha aqui. Central de atendimento. Para você tirar as suas dúvidas. Central de atendimento. Ok? Central de atendimento. Inclusive, Defensoria Pública. Está aqui. Assistência Judiciária. Ah, Giovana, eu não sei fazer. Vai aqui. Vai demorar dois, três meses? Vai. Mas vai conseguir fazer. E aí você vai clicar aqui, em Eproc. Clicou em Eproc e abriu isso aqui. Você vai vir aqui, ó. Cadastre-se aqui. Cadastrar justpostulande. Você tem cadastro? Não tem cadastro. Cadastro com certificado digital. Tem certificado digital? Não, Giovanni. Então, aqui, ó. Cadastro sem certificado. Igual TRF2. Espírito Santo. É igualzinho isso aqui. Tá legal? Você vai se cadastrar. E aí, vamos voltar, porque eu quero ir no TRF. Peraí, já te mostrei ali. Vou repetir. Santa Catarina. A mesma coisa. Giovanni, é um pouquinho diferente. Sim. Mas aqui, você vai ter os telefones de... Ah, ciente. Tô ciente. Aqui, olha. Você vai ter os contatos, né? Aqui, ó. Contatos. Tá vendo? Endereços e telefones. Ó, vou abrir. Tá aqui, ó. Você vai colocar a cidade que você quer, Lumenau, selecione aqui, ó. Olha aqui, ó. Direção... Centro, ó. Não, aqui, ó. Direção do foro. Vai aparecer o endereço. Entendeu? Por que eu tô entrando aqui? Pra você entender isso. Agora, a mesma coisa. EPROC. Cadastre-se aqui. Justpostulande. Não tem certificado digital? Vai vir aqui. Tá vendo? Vamos voltar lá. Justiça Federal do Paraná. Tá aqui. Certo? Ih, Giovanni, não tá aí. Já vou te mostrar. Pera aí. Olha aqui, ó. EPROC também. Tá vendo? Só que, olha. Você tem aqui os contatos. Cadê, gente? Cadê o contato? Contatos. Tá vendo? Tá aqui. Você escolhe aí seu endereço e tudo mais. Tá bom? Certinho? Agora, Giovanni, EPROC. É a mesma coisa. Cadastre-se aqui. Justpostulande. Sem certificado. Giovanni, depois disso daqui, vai pra onde? Vai aparecer, gente? Você vai se cadastrar. Olha só. Volta aqui pra mim rapidinho. Um minutinho só. Você vai se cadastrar ali. Vai colocar identidade, CPF, comprovante, e-mail. Vão te mandar um e-mail pra você confirmar. Ou então, vamos te mandar um e-mail. Depois que eles te mandarem esse e-mail, você confirma se o cadastro tá pronto. Ah, tem situações que vão te pedir pra ir pessoalmente lá. Ou vão te pedir pra gravar um vídeo no WhatsApp, pra mandar pra eles, com a sua identidade do lado. Ou uma foto por e-mail. Você segurando sua foto, você vai tirar um selfie com a sua identidade e com o seu rosto. Vai confirmar seu cadastro lá. Você já vai estar habilitado para peticionar. E aí, quando você estiver habilitado para peticionar, vai aparecer isso aqui, ó. Um sisteminha parecido com esse. Atermação online. Você reside no exterior? Não. Indique sua unidade de residência. É só você colocar aí, gente. Assunto. Assunto, você vai colocar o quê? Outros. Por quê? Vai aparecer pra você? Não tá aparecendo aí. Previdenciária, auxílio emergencial, você coloca outros. Se aparecer pra você abono salarial, você coloca abono salarial. Se aparecer, assim, outros, tá em dúvida? É só colocar outros. Isso não vai te causar problema nenhum. Nome completo, data de nascimento, dados pessoais. Tá? E toda vez que tivesse essa estrelinha vermelha, é obrigatório colocar. Tá bom? Pai, mãe, celular, gente, fundamental. E o WhatsApp e e-mail. Seu contato de WhatsApp e e-mail, fundamental. Tá legal? Seu CEP, seu endereço, ok? Unidade da federação, gente. Seu estado aí, sua cidade novo. Contra quem você tá processando? Você tá indo contra quem? Contra a União Federal. Simples assim. O que você quer? Estou cobrando meu abono salarial ano base X. Coloco o abono base. O que... Qual o seu pedido? Quero receber o meu abono salarial ano base X. Porque ainda não recebi. Simples assim. Quantos abonos você tá pedindo? Um? 1.212. Dois? 2.424. E assim por diante. Ok? Aqui, ó. Cópia da sua identidade, gente. Tirou foto. Só anexar depois. CPF é a mesma coisa. Comprovante de residência é a mesma coisa. Imprimiu aquele comprovantezinho lá. Preencheu. Assinou de próprio punho. Tira a foto. E anexa aqui. Acabou. Agora, aqui, anexe outro arquivo. É a sua petição preenchida. Salva em PDF. Precisa salvar a petição em PDF. Senão, ela não vai. Lembrando, não precisa assinar a petição. Mas precisa, na petição, deixar aquelas duas sentenças. Porque elas vão lastrear o raciocínio do magistrado para julgar a seu favor. Tá legal? Há pedido de urgência? Sim. Aí você coloca. Preciso desse dinheiro. O dinheiro é meu. Estou passando necessidades. Você tem condições de pagar as custas? Não. Pode colocar não. Você tem interesse em conciliar? Sim. Renuncio de valores de excedência 60? Sim. Devo comparecer à audiência? Sim. Devo comunicar mudança de dados, endereço, telefone? Sim. Aceita receber intimações? Sim. Enviar. E terminou. 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 Então, te mostrei TRF4, te mostrei Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Te mostrei ali, cadastre-se aqui, Just Postulande. Te mostrei mais ou menos aí o modelinho, a planta da termação online. E também te dei aqui os detalhes da petição. Gente, cidadania na veia. Porque quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.